Olá pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para contar aqui uma situação que aconteceu comigo fazendo o teste. Vida e mexe a gente vê nos grupos de WhatsApp, nos fóruns, o pessoal comentando nossa, o nível de cálcio do meu aquário está super alto, ou de reserva, ou de magnésio, enfim. E aí sempre vem aquela dúvida, mas o que você está adicionando? Será que você errou em algum componente do balen, alguma reposição? Não, poxa, não adiciono nada. E aí, caramba, não adiciona nada e como é que sobe tanto um parâmetro? Bom, aí eu vou contar o que aconteceu aqui comigo essa semana. Os níveis de reserva, de cálcio, de magnésio, fosfato, enfim, no meu aquário estão sempre bem estáveis, né? Eu acompanho com frequência, faço o teste, controlo direitinho. E aí esses dias eu fui medir o cálcio e bateu quase em 500. Falei, caramba, não é possível, né? Aí a gente pensa em tudo, né? Falei, será que deu algum problema na dosadora, alguma mistura que eu fiz errado? Estava tudo certinho, né? Aí eu sei que eu testei duas vezes, e as duas vezes o valor deu super alto. Eu pensei, pensei, pensei e falei, tá bom, deixa eu ver se eu descubro o que é isso. E aí hoje eu resolvi fazer o teste novamente, né? Passados uns 3, 4 dias, vou testar de novo. É um teste, né? O cálcio eu uso esse teste da Aquafor, já uso há algum tempo, é um teste que eu gosto, confio. É um teste que eu já faço meio no automático. Só que quando eu fui puxar aqui a solução C, né? Que a gente usa essa seringa aqui com essa ponteira, olha o que aconteceu. Não sei se a câmera vai conseguir focalizar bem, mas... Tá vendo? Vocês percebem as bolhas de ar aqui? Enfim, o que aconteceu foi o seguinte. Um pequeno furo aqui nessa ponteira acabou ocorrendo. Talvez ela tenha rachado, mas enfim, um mínimo furo. E aí a hora que eu coloquei a ponteira aqui pra puxar o líquido, esse furo ficou pro lado de fora do líquido e acabou puxando o ar. E com isso, né, obviamente, a gente tem um volume de solução menor aqui. Isso fez com que na hora que eu fosse medir, consumisse praticamente toda a solução. Aí depois a gente vai lá olhar na tabela, né, e sobrou quase nada. Eu cheguei ali perto de 500 ppm. E, então, quando eu percebi isso, eu falei, opa, então deve estar aqui o problema. Eu tinha uma outra seringa dessa, uma outra ponteira. Eu troquei e batata. Deu 430 na nova medição. Então, isso é bom pra gente ver que, assim, no aquário, em geral, né, o resultado de alguma coisa, ele é fruto do que a gente faz ou do que a gente não faz. De alguma coisa que a gente acertou, de alguma coisa que a gente errou. E muitas vezes, né, quando a gente acha que não tem razão pra alguma coisa, se a gente prestar atenção, procurar, né, ficar atento, né, fazer uma retrospectiva do que a gente vem fazendo, ou procurar o mínimo detalhe e a gente acaba encontrando algo de errado que a gente tá fazendo ou não tá percebendo. Tá bom? Então, uma dica rápida aí que pode acontecer com qualquer um que usa esse tipo de teste, né, com essas ponteirinhas aqui. Não é só da Aquaforte, tem outras marcas também que usam. Valeu! Valeu!